...da gente ter a perspectiva do médio prazo. Eu já entendi que hoje está todo mundo aqui muito preocupado com a questão da repressão. Entendo isso, acho uma preocupação legítima, mas eu continuo insistindo que a gente tem um continente crescendo descontroladamente, desordenadamente, com uma omissão completa do poder público, não dá mais pra ter uma prefeitura só no centro, você tem que ter uma prefeitura na rasa que articule todas essas necessidades. A gente sabe muito bem que o continente desorganizado, abandonado, ele realmente, como a Mônica falou, os índices de violência só vão aumentar. O que eu quero dizer é que esses bairros, eles precisam de reformas urbanas, de coleta de lixo, de ampliação de escolas, precisam de centro de saúde, de sistema bom de transporte, precisam de biblioteca, precisam de praças, precisam de pontos de encontro... De dignidade. De dignidade. Enquanto a gente não pegar nossos olhos e olhar a questão da repressão, mas também não olhar que essa questão da violência precisa estar associada a investimentos em urbanismos, em educação, em cultura. Você pegar espaços perigosos...